Eu faço parte do Grupo Saúde no Campo, que por sua vez é ligado ao Raiz do Sertão, que é o Grupo da Agrofidologia, com certificação participativa aqui na região de Irecê. O apoio da Estadis Práticos, com o programa dentro da gente, a gente veio implantar sistemas agroflorestais com hortas orgânicas aqui, e hoje vivemos da agroecologia. Receber o apoio, máquinas que a gente teve no Tratorito, que favorece bastante trabalhar com o solo. Também a questão da assistência técnica, para saber como plantar, a forma de plantar. E também a gestão um pouco do empreendimento, a gente produzir, vender, Temos também o apoio na comercialização, né, foi a questão da implantação da feira agroecológica aqui no município. E o apoio também na formação de uma cooperativa, para que a gente consiga vender mais. É, o programa Ventos da gente, para a gente, assim, foi bom demais, foi muito bom. Não tem como dar uma classificação melhor ou menor e ótimo, né. Para mim, foi muito bom e acredito que para o grupo inteiro. E aí E aí E aí